Eu sempre te amarei e te apoiarei, eu canto do Palmeiras! Vai começar a Copa do Brasil para a equipe do Palmeiras. E começa a arronar a emoção no campo da Band. Começa pra você, vitória da conquista e Palmeiras. Ficando atrás do Bahia e do Vitória. Vai chegando o time no... Opa! Pênalti! O pênalti está marcado! Em cima do Dudu, o pênalti. A pressão dos jogadores do Vitória da Conquista. Eu tive a impressão de pênalti. Olha a festa que faz o torcedor do Palmeiras. Autorizada a cobrança. Prepara que agora é hora. Vai pra bola o Cristal do Correio, bateu! GOOOOOOOL! É do Palmeiras! Olha só, vitória da conquista. Tatu recebeu, bateu! GOOOOOOOL! É do Vitória da Conquista! Segura do Palmeiras. A ligação do Leandro Pereira. Vai chegando o Palmeiras. O toca e o gol do Argentino. GOOOOOOOL! É do Palmeiras! A Leone recebeu sozinho na cara do gol. De primeira, tira do Viabra. A cobrança do arremesso lateral, a tentativa lá do outro lado com o Leandro Pereira. Insiste o Palmeiras. Vem a batida! GOOOOOOOL! É do Palmeiras! Robinho, foguetasso! Você tá vendo o Dudu lutando pela bola. Sobrou, bateu, encheu o pé, não deu para o Viabra. O jogo da volta vai ser no próximo dia 1º de abril. Vai chegando o Palmeiras. A tentativa do Leandro sobrou. Dudu, Dudu, Dudu! Para a rede, para o gol! GOOOOOOOL! É do Palmeiras! Ele é danadinho! Dudu, na sobra, olhou para o Viabra. A bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão. O Valber. E parece que está na bola, não é? Tem uma, não é? Vem aí o Gabriel Jesus. Foi para a jogada de Vindu Balboa. O lance botou na frente. Um tantinho a mais na frente. Na área dele. Boa bola, boa bola lançada para o lado esquerdo. O chute cruzado e o chute para fora. Tentou o William Simões. Não conseguiu. A bola foi embora. Vem jogando aí o time do Palmeiras. Alan Patrick bateu para o gol! Milton Caffael manda para o escanteio. E é uma viagem. Vem aí o time do Palmeiras. A bola não vai chegar no... Gabriel Jesus vai chegar no rebote para o Cristaldo! Gol! O Cristaldo! Gol do Palmeiras! Rolou atrás. Bola para o Robson Simplício. Olha o Pimentinha. Estava meio sumindo o Pimentinha. Conseguiu driblar. Fez o cruzamento. Gol! Cleitinho! Gol do Sampaio Correia! Vai começar aqui no Allianz Parque. Autoriza o Fábio Filipos. A bola está rolando. Vem com a gente nos canais. E as piernas. Vai para cima da marcação do Egídio. Balança para a perna. Caiuata. Agilizou. Limpou. Cruzou. Para a boca do gol. Gol! Gol! É do Sampaio Correia! Vamos para a área do Sampaio Correia. Tenta buscar um empate rápido da equipe do Palmeiras. Bola para a área. Sobrou para a batida do Vitor Hugo. Gol! Do Palmeiras! Vitor Hugo empata o jogo para o Verdão. Sai para comemorar com os seus companheiros. A torcida veja o escudo. Viva aqui no Allianz Parque. Mais uma vez e mais esperada para você. Olha como a bola vem para a tela da área. Tem um vacilo no momento de acompanhar ali Luiz Otávio. Por trás. Rafael Marques. Deixa na ultrapassagem com o Lucas. Chega com a liberdade. Caibe o cruzamento. Mete por baixo o desvio. Gol! Gol! Do Palmeiras! Cristaldo, Tio de Cristaldo. Cristaldo, Tio de Cristaldo. Solta mais. Comemora a vibra. Torcida do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Reveja aí a jogada. Lucas coloca a bola para Cristaldo. Centro acertos e o gol marcado. Aí vem o Dudu. Sai jogando errado a defesa da equipe do Sampaio Correia. Balançou contra o goleiro. Do Zé Roberto! Gol! Do Palmeiras! Do Zé Roberto! Gol a cabala pra Zedis. Comemora agora. Ampliação da vantagem do Palmeiras. Olha essa bola longa. O Luiz Otávio. Deu um toque aqui atrás. E depois viu a besteira que ele fez. Aí o Dudu teve a frieza. Pênalti para a equipe do Palmeiras. Pode aumentar a vantagem para a equipe do Palmeiras. 33 para 34. E matar de vez o jogo aqui no Allianz Parque. Zé Roberto vai para o Pé Canhuto. Autorizado. Partiu! Defendeu! O Juan voltou! Gol! Vamos a crescimos ao tempo normal. Pouco mais de dois minutos para terminar a partida. O Egídio vira cruzando para a área. Subiu o Zé Roberto. Gol! Do Palmeiras! Do Zé Roberto! No cruzamento do Egídio. Na cabeça do Zé Roberto. O torcedor que estava aqui. Apostando. E mais de 80% querendo o Zé Roberto. Um pouco mais próximo da área. Um pouco mais colado. Aí você revê. Olha como ele sobe. Centro-a-sipa. Ganha. Vê um goleiro com uma brecha. Paciência. Boa jogada. Bom trabalho. Com o Alain Patrick. Toque no cristal. E a defesa do goleiro. Trabalho bem feito. Lá na esquerda. Entre Egídio. Boca de Sandro. Chega o Lucas. Cruzamento para a área. Olha o vinho de cabeça do Palmeiras. Perdeu o goleiro. Cabeçou o Alain Patrick. Pegou Pedro Henrique. Esse dá aquele toque de qualidade e criatividade. Mateu para o gol. O Jackson. E ela passou à esquerda do gol. Cleiton Xavier. A torcida se agitou ali. Alguém do Palmeiras vai para o jogo. Dudu recebeu. Tocou para o Cleiton. Vai no fundo. Cruzamento. Gol. Gol. Gabriel Jesus. Gol do Palmeiras. Dudu se movimentou. Cleiton Xavier passa. Recebe. E toca para o Gabriel Jesus. O garoto entrou bem mesmo. Entrou agitando. Entrou se movimentando. Olha como o Dudu trabalhou bem. Cleiton Xavier jogou para dentro da área. O Gabriel estava livre. Um desvio de pé esquerdo. Bola para o fundo do gol. O Cleiton começou a jogada. Xavier passa pela esquerda. Recebe Egídio. Dudu encostou. Egídio fez a passe. Barros. Que bola nele. Por dentro. Cleiton Xavier de pé direito. Gol do Palmeiras. A torcida canta e vibra. Egídio. Que bola do Lucas Barrios. Fabrício. Joga do Leandro Damião. Está na área. Para a definição de pé esquerdo. Gol. Dudu. E o desvio de cabeça. Sobra do Zé Roberto. Zé Roberto domina. Põe no chão. Novamente Dudu. Consegue o cruzamento. Vem bola para a área. Levantou a clica. Cabeça. Gol. Do Palmeiras. Rafael Marques. O torcedor do Palmeiras. Canta e vibra. A bola sobra para o Zé Roberto. Com categoria. Domina. Faz o giro para o Dudu. Dudu faz a inversão. De cabeça. Rafael Marques. Domina pela direita. Dudu. Ainda ele. Faz o passe por dentro. Boa bola. Para o Gabriel Jesus. Rolou a bola para trás. Gol. Bola aberta para a esquerda. Se manda Egídio. Acelera o Palmeiras. Egídio chega. Na linha de fundo. Egídio. Pé esquerdo. Cruzamento. E o toque. Gol. Gol. Do Palmeiras. Gol. 31. Isso é o Super Zé. Dudu. Faz o lançamento por dentro. Já chegou bem. Gabriel Jesus. Ganhou. Tem a chance. Faz a finta. Ainda ele. Gabriel vai fazer um golaço. Gol. Alguém de Ceará. Joga por dentro. Esse é o Leandro Damião. Está de frente. Faz o passe. Para o Vinícius Araújo. Amorteceu. Bateu para o gol. Pass. Voltou para ele. Gol. Sim. Autorizado o Alisson. Com o pé direito. Alisson. Para a cobrança. Correu. Bateu. Gol. Gol. Do Cruzeiro. Vem o Inter. Alex. Bancada na bola. Gol. Gol. E um grande gol de Alex. É do Inter. Teve um pouco de espaço e muita habilidade. Dominou. Trouxe no pé esquerdo o Thelmont. Acertou. Chute. De forte. Cruzado. De fora. Amereça com força. Manda a bola para dentro da área. Gabriel Jesus. Na trave. Que chute foi esse do Gabriel Jesus. Da onde ele tirou esse... E aproveitar do outro lado o Lucas. Chega cheio de apetite. Meteu o levantamento. Rafael Marques. Gol. Rafael Marques. É do Palmeiras. A bola alta funciona. A bola alta que vem castigando os adversários do Palmeiras em 2015. Bastaram alguns minutos em campo e o Rafael Marques. Um metro e noventa. subiu, estourou, estourou, cabeceou bonito para finalmente vencer o Arisson. Foi boa noite para você ligado na Globo. Noite quente de futebol. A gente vai conhecer semifinalistas da Copa do Brasil aqui no estádio do Palmeiras. O Palmeiras recebe o Internacional com uma presença sempre maciça da torcida do Palmeiras. 1x1 leva para os pênaltis. Empate a partir de 2x2 é do Internacional. Bola em jogo para você ligado na Globo. Com a saída do Palmeiras começa a disputa por um lugar na semifinal da Copa do Brasil 2015. Com o Brasileiro escanteio, Zé Roberto. 7 minutos. O toque de cabeça do Vitor. Para o gol. Vitor Hugo. Gol do Palmeiras. Pode dar mais um passo em direção à semifinal da Copa do Brasil. No gol, Alisson. Na bola, Zé Roberto. Partiu, Zé Roberto. Pé esquerdo para o gol. Gol do Palmeiras. A torcida foi bonita. A torcida reclamou. Achou que houve falta. O Anderson tentou. Deu certo. Uma tabela sozinho. Gol. Anderson. Para o Atlântico Internacional. Bola cruzada pelo Alex. Gol. Lisandro Lopes. Gol do Internacional. Atenível bola parada. O desvio feito no meio do caminho pelo Rodrigo Dourado. Vem aí a jogada do time do Palmeiras. Cruzamento do Alione. Olha o toque de cabeça. Para o gol. Para o gol. Para o gol. Andrei Giroto. Gol do Palmeiras. Para arrepiar. Para deixar torcedor de qualquer time em pé. Quinto gol do jogo. O Palmeiras acabou de levar o gol que dava a classificação para o Internacional. vai ao ataque. Vai ao ataque. Olha que cruzamento feito. pelo Alione. 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 Goool do Palmeiras. Ele bateu a bola verdinha. Significa que ela entrou. Zé Roberto. Autorizado. Bateu. Goool do Palmeiras. Orientada pelo goleiro Diego Cavalieri. Cobrança autorizada. Bateu o Robinho. Bem aberto. Jackson estava por ali. Defesa do Fluminense conseguiu afastar. Lucas ajeitou de sola. Lá acredita o Robinho. Tem condição legal. Ele dominou. Ergueu a cabeça. Vem ter cruzamento para o Marrios. Goool. Marrios. É do Palmeiras. Alonco. Concentração do Zé Roberto. Partiu para a bola. Parou. Bateu. Diego Cavalieri. Disputa pelo rebote ainda o Palmeiras com o Marrios. Goool. De novo o Marrios. É do Palmeiras. Sobe. Ele para cima da marcação. Usa o braço. Protegeu. Meteu o levantamento. Fred escorou para o gol. Goool. Vem a bola lançada. A Leone. Ela não chega dentro da área. Desviou o Rafael Marques. A chance do Dudu. Impedimento. Estava impedido o Dudu. Silva na linha de fundo. Oswaldo meteu o cruzamento para o Magno Alves. Ela passou. Chegou no Fred. Fernando Pras. Que grande defesa. Nós vamos para os pênaltis no Allianz Parque. Será aberta a série de penalidades aqui no Allianz Parque. Vai o Rafael Marques. Bateu de pé direito. E bateu bem. Um para o Palmeiras. Zero para o Funko. Para a bola o Jean. Parou. Bateu. Gol do Fluminense. Tudo igual. Um a um. A cobrança já foi autorizada. Vai Jackson. Segunda cobrança para o Palmeiras. Olha para o goleiro. Gol. Gol do Palmeiras. Goleiro de um lado. Bola do outro. Jackson. Palmeiras dois. Fluminense um. Paulo Calçad. Lá vai ele. Para a cobrança. Pé esquerdo. Na bola. Defendeu o Fernando Pras. Não foi muito no canto. Mais a meia altura. A cobrança de Gustavo Scarpa. Fernando Pras acerta ao lado. Estica. Cristaldo contra Cavalieri. Vai o Cristaldo. Bateu. Gol. Gol do Palmeiras. Palmeiras três. Fluminense um. Do Pras. Que já defendeu um pênalti. Um tom a pouca distância. Terceiro pênalti do Fluminense. Segundo para a bola. Para fora. Pareceu até tranquilo demais o GUM. Foi ali mansamente. Caiu o Fernando Pras. Ele botou por cima do gol. Palmeiras tem um 3 a 1. É o pênalti que pode ser o decisivo. Ele parte. Bate. Gol. O Alione. É do classificado Palmeiras. Chorado. Dramático. Com 4 a 1 nas penalidades. Grande cobrança de Alione. Para estufar a rede do Fluminense. Para confirmar a final paulista da Copa do Brasil. 4 para o Palmeiras. 1 para o Fluminense. Oi. Boa noite. Para você ligado na Globo. Mais uma decisão no futebol brasileiro em 2015. A decisão da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira na Vila Belmiro. O segundo tempo semana que vem no estádio do Palmeiras. Santos e Palmeiras frente a frente. Para a gente ver quem vai comemorar um título nacional. Quem vai garantir vaga na Libertadores. O Santos pode abrir o placar. Partiu o Gabriel. Pé esquerdo na bola. Na trave. Bate na trave a bola. Indo no ritmo do jogo. Ricardo Oliveira. Gabriel botou uma frente. Lindo lance. Gol. Gabriel. Gol do Santos. Vai por dentro. Faz o passe para o Ricardo Oliveira. Ela caiu na frente dele. Ele conseguiu o domínio. Saiu do goleiro. Chegou o Nilson. Bateu para fora. Para fora. Você já ouviu falar no inacreditável futebol clube? Oi. Boa noite. Para você ligado na Globo. É dia de final. E de campeonato de coração batendo o acelerado de muita gente ligada no futebol. É muita gente. São mais de 40 mil pessoas. Todo mundo acelerado. A adrenalina mil. Soltando faísca. Porque é final de campeonato. Palmeiras e Santos decidem a Copa do Brasil 2015. Bola em jogo para você ligado na Copa do Brasil. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão. Vale título da Copa do Brasil. Uma competição nacional. Uma grande comemoração. Olha a primeira arrancada do Palmeiras. Gabriel Jesus pega o goleiro. Vanderlei. A saída de bola foi do Santos. O lançamento do Gustavo interceptado. Grande bola do Barrios. O garoto Gabriel Jesus teve a chance. Ele pegou mal de pé direito. Pegou assim da metade para baixo. Zeca prende. Tocou a bola para o Marquinhos. Gabriel João Pedro se esforça. Chega também o Jackson. Grande drible do Marquinhos. Pegou o goleiro do rebote. Vitor Ferraz. Arrumou. Bateu na trave. Está bastante tranquilo. Por exemplo. Bem aí o time do Palmeiras com o Dudu. Girou e bateu para fora. Vai chegar no João Pedro. Botou bem na frente. Vai para o fundo. Fez o cruzamento. Não conseguiu bater para o gol o Dudu. Gabriel. O Rabinho preferiu a bola esticada na área. Vai a Barrios Vanderlei. Parecia lance em câmera lenta. O Barrios em posição legal. Boa bola para o Barrios. A proteção chegou. O Rabinho botou na frente. Olha o gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. O Rabinho deu o gol. Barrios protege. Ele toca a bola para o Dudu. Dudu deu aquela olhada para o Balmeiras como o estádio inteiro olhou para o Bandeira. O Bandeirinha, Emerson, Augusto de Carvalho comeu para o meio. E o Palmeiras manda a bola para o fundo do gol. Grande tabela. Robinho, Lucas Barrios. Presente de Robinho para o Dudu. Gol do Palmeiras. Festa do estádio. Festa da rua. Festa do torcedor verde. Vai para a cobrança de falta. O time do Palmeiras bateu o Robinho. Jogou lá para dentro. O desvio foi feito. Olha a chance do gol. Gol do Palmeiras. O Dudu. O Dudu. Vai para a galera. Dudu, os reservas do Palmeiras. A torcida do Palmeiras. Toda ela, onde estiver, foi junto com o Dudu na escadinha ali do estádio. Por penalidades máximas. Bate o escanteio Marquinhos Gabriel. Olha a chance do gol. Gol. Ricardo Oliveira. Gol do Santos. O lance ali. Ganhar o escanteio. Criar o lance para o escanteio. E agora vai para os pênaltis. A pita Heber Roberto Lopes. Terminou. E olha que, se eu não estiver muito enganado, seguiu o mesmo roteiro. O mesmíssimo roteiro do campeonato faulista. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo por 1 a 0. Perdeu um pênalti em casa. Foi para a Vila Belmiro. O Santos ganhou por 2 a 1, não foi? E a decisão foi para as penalidades máximas. Vamos lá. Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira. Marquinhos Gabriel. No sorteio, o Santos ficou com a primeira cobrança. O Palmeiras com a primeira defesa. Estádio absolutamente lotado. Record com 39.660 torcedores. Primeira vez que o estádio novo, a casa nova do Palmeiras, recebe um jogo que vai definir um campeão. O campeão da Copa do Brasil 2015. Palmeiras tentando sua terceira conquista. O Santos a sua segunda. E quis a história da decisão levá-la para os pênaltis. Agora é confronto de batedor contra goleiro. Com o torcedor com o coração na mão. Vai o Marquinhos Gabriel para a primeira cobrança para o time do Santos. Partiu, bateu. Para fora. Muito para fora. Escorregou. Apareceu na hora da batida. Tirou um pedaço de grama ali da marca de pênalti. Marquinhos Gabriel perdeu o primeiro. O Palmeiras vai para a sua primeira cobrança. Partiu, Zé Roberto, bateu. Para o gol. Na gaveta, no ângulo, lá em cima. Gustavo Henrique. Fernando Pras quer no canto esquerdo. É só para deixar o cara... Eu dou lá ou não dou agora? Ele vai pular para lá ou vai achar que eu vou mudar? Partiu, Gustavo Henrique. Pé direito na bola, bateu. Pega, Fernando Pras. Defendeu, Fernando Pras. Caiu no canto direito. E fez a defesa. Ele apontou o esquerdo. O Gustavo bateu no direito. Ele foi para o direito. O Gustavo não bateu bem. Bateu, Arques. É a segunda cobrança do Palmeiras. Distância não falta. Palmeiras bateu uma e fez. Bateu a segunda. E pega, Vanderlei. Defendeu, Vanderlei. Para botar um pouco, um pouco. Para botar muito mais de tensão na decisão. O Gustavo Henrique chutou e o Fernando Pras pegou. Parte o Giovânio. Pé esquerdo na bola. Para o gol. Gol de Giovânio. Gol do sol. Parte Jackson. O zagueiro do Palmeiras vai para a cobrança. Também bate de pé direito. Parte o Jackson. Chutou. Para o gol. Mais uma cobrança firme no alto. Os palmeirenses. Zé Roberto e Jackson. Jogando no alto. Vai Lucas Lima. Pede o torcedor do Santos. Partiu o Lucas. Bateu para o gol. Para o gol, Lucas Lima. O Brasil inteiro acompanhando a cobrança de pênaltis. Parte o Cristaldo. Bateu de pé direito. Para o gol. Gol de Cristaldo. Um gol importantíssimo para o Palmeiras. Agora a decisão pode acabar. O Palmeiras está com 3 a 2. E o Santos vai para a última cobrança. Palmeiras está na frente. 3 a 2 no placar. Parte Ricardo Oliveira. Pé direito na bola. Bateu para o gol. Gol de Ricardo Oliveira. Que sangue frio, hein? Rolou a bola ali no meio. O Pras caiu para a direita. Fizer o Palmeiras é campeão. Mas é o último chute. Ele jogou a bomba na mão do Pras. O Pras tem que fazer o gol para ser campeão. É difícil o último pênalti. É difícil o último pênalti. Mas é natural. E é um duelo inédito. Inédito não. Raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Pras fizer o Palmeiras é campeão. Se o Pras fizer o Palmeiras é campeão. Palmeiras! Campeão! Gol! De goleiro! Gol de Fernando Pras! Gol do Palmeiras! Gol do título! O hino do Palmeiras está no ar! O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015! O Palmeiras conquista pela terceira vez a Copa do Brasil! O Marcelo Oliveira, ufa! Consegue o título! Visse duas vezes no Coritiba! Visse o ano passado pelo Cruzeiro! Campeão em 2015 pelo Palmeiras! A casa nova do Palmeiras inaugurada há um ano! Vê o time conquistar o primeiro título na casa nova! Mais um título nacional conquistado pelo Palmeiras! A Copa do Brasil é verde e branca! E o Fernando Pras foi lá pegar pênalti! Foi lá bater pênalti! E agora vai comemorar o título! Campeão em 98! Campeão em 2012! Campeão em 2015! Palmeiras! Está seguida! Copa do Brasil 2015 conquistada! Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2015! Parabéns para a sociedade esportiva Palmeiras! Parabéns para o Verdão! O grito de é campeão! Fica aí! O som é esse!